Dica de compra mês de setembro de 2022. No dia de hoje, mais de 30 whisky em promoção em diversas lojas 100% confiáveis que eu fui às capas pra ajudar você a beber melhor pagando menos. Vem comigo que hoje tá top. Meus amigos, eu sei que esse Dica de Compra está meio atrasado, é porque eu fiz uma cirurgia 10 dias atrás. Então, realmente, eu ainda tô meio enxadão aqui, mas tardou, mas não falhou, e aqui estamos com 30 whisky em promoção. Além de 30 whisky em promoção, saí às capas de diversas lojas, e inclusive falei com alguns lojistas pra conseguir uns preços mais interessantes pra vocês. E este vídeo eu não posso demorar muito, não posso ter uma grande introdução, porque aqui a coisa tá bruta. Convido vocês a assistirem ele até o final, porque tem promoção estúpida do começo, meio e fim. Tá desse jeito. Vai por mim que vale, tá bom? Primeira loja pra vocês, a Amazon, com 10 promoções. E aqui na Amazon tem umas coisas que eu falei com o lojista pra diminuir o preço pra vocês. Seguinte. Primeiro whisky pra vocês. É a sessão de 12 anos, vocês vão gostar. Black Label 12 anos por somente 99 reais, frete grátis e parcelado sem juro. Terceiro whisky. Ballantines 12 anos por 89 reais, parcelado e sem juro. E quarto whisky Bucanas 12 anos por somente 134 reais, parcelado e sem juro. Na parcela, frete free e sem juro. Pessoal, percebam que são os 4 whisky 12 anos blends. Minha dica do fundo do peito pra vocês. Ballantines tá com custo-benefício melhor. Caso não queira o Ballantines, que é pra beber mais com gelinho, Black Label é a escolha. Bucanas tá com preço bom frente àquilo que cobra no mercado, mas leva um pau do Black Label, por exemplo. Tá bom? Dando sequência pra vocês, nós temos Single Maltes. Single Tone. 12 anos, ele destronca qualquer um desses outros Blend 12. Isso aqui é Single Maltes, velho. Isso aqui é alto padrão. Somente 156 reais, frete grátis e parcelado sem juro. E agora mais um whisky top pra vocês. Elegantérrimo Ballantines 17 anos por somente 233 reais, frete grátis e parcelado sem juro. Baita de um negócio, cara. O whisky 17 anos por 230 mango é dado. Dando sequência pra vocês, bourbonzinho top. Jim Beam Black por somente 138 reais. Tem algumas lojas que estão mais barato. Eu encontrei ele por 122 reais. Porém, tu paga o frete a parque. Aqui é 138 com frete de graça. Aí fica um negócio melhor pra vocês, tá bom? Dando sequência, isso não é whisky, mas tá tão barato. É tão bom. Vale tanto a pena que eu falei, cara, vou levar pra galera porque vocês merecem. Tô falando do licor Ballets. Somente 85 reais com frete grátis e parcelado sem juro. É muito barato. É mais barato do que estava na Black Friday. Corre e aproveita que esses preços estão top. Todos os whisky da Amazon estão na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Comprem com o link que eu deixo pra vocês que vocês ajudam o canal. Uma mão lava a outra, tá bom? Pessoal, agora o grande destaque também na Amazon, também com os links na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Conversei diretamente com o dono da loja que vende lá na Amazon e consegui uma promoção das taças de degustação. Pra vocês terem uma base, esta aqui é a taça versão Spayside. O valor normal, mais de 100, vai sair pra vocês por 79 reais com frete grátis. Se comprar duas, você vai ter um kit lá por 139 com frete grátis. Vai ficar 70 cada uma. É barato. E essa é a brutal, cara. Se tu tá começando a degustar e você tem dificuldade com as nuances, isso daqui, ela acelera demais a evaporação e concentra tudo no teu olfato. Isso aqui é um absurdo de uma taça. Valor, os 150 reais, eu consegui pra vocês a 99 reais com frete grátis, parcelados sem juro. Ou 2 por 189, fica 95 cada uma. Pessoal, por que que eu tô indicando pra vocês as taças? Cara, não dá pra você evoluir no mundo do uísque sem a taça. É a mesma coisa que você querer capinar um lote. Se você for capinar um lote, você precisa usar uma boa enxada. Se você usar uma enxadinha, aquela apazinha de jardim, tu vai ficar o resto da vida e tu não vai capinar o dito lote. Mesma coisa com a avaliação de uísque. A taça amplia a tua percepção em até 60%. Não dá pra avaliar, não dá pra evoluir, não dá pra beber coisa boa no copo Tumblr, cara. Não dá. Se tu tá bebendo coisa boa em copo Tumblr, tu tá jogando fora coisa boa, velho. Então é a dica das taças muito legais, com super desconto, que eu fui atrás do lojista pra conseguir o desconto pra vocês. Aproveitem que vai durar por pouco tempo esses descontos, tá bom? Próxima loja pra vocês. Lojinha da Magalu. Vocês sabem que aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, além de deixar todas as informações que eu acabei de falar, eu também deixo o link de uma lojinha Magalu oficial no canal. A lojinha que eu vou lá, pego os produtos, coloco tudo no lugar só pra vocês poderem comprar. Na lojinha da Magalu tem quatro whisky que estão com os preços cabulosos. Primeiro whisky, o Single Malt Union Extra Turfado por apenas R$95. Magalu, às vezes, dá frete, tá gente? Então, pondere isso. A Amazon sempre frete grátis. Pessoal, Single Malt Extra Turfado Union Brutal. Cara, quer conhecer turfa num alto padrão brutal? Dica de coração pra vocês. Próximo whisky. Ultimate Label 18 anos. Somente R$383,00. O melhor preço do Brasil para o dezoitão da Junior Walker, né, cara? Vale demais. Próximo whisky. Union Turfado. Antes eu falei da whisky, tinha Turfado. Agora Turfado é uma versão mais branda, porque a Turfé é uma coisa que assusta. Vocês viram o vídeo que eu fiz aqui pra vocês. Pessoal, somente R$161,00. Vale. E o último whisky, Jack Daniel's Honey, por somente R$126,00. Disparado o melhor preço do Brasil. Pra você agradar a patroa também. Próxima loja pra vocês. Loja Single Malt Brasil. O site dela tá em um dos cantos aqui, que é a loja de whisky. Ponto final, tá bom? Na loja de whisky você vai ter Single Malt e Glenfinic, 12 anos. Cara, brutal de um Single Malt e frutado, bem acabado, zero percepção de álcool. Canhão de whisky, somente R$230,00. Single Malt Brasil veio estourando hoje, cara. Além disso, Single Malt Talisker, 10 anos, R$289,00. Se o Single Malt bate no Blue Label, cara. Single Malt bate no Real Salute. R$289,00 é o melhor preço do Brasil pro Talisker. Canhão, tem uma turfa levezinha, gostoso. Puta no whisky. Próximo whisky pra vocês. Negócio da China. Abelor, 14 anos, mesma linha do Royal Salute, só que destronca o Royal Salute. Single Malt, brutal, somente R$358,00. Tem frete, mas ainda pagando frete vale a pena demais. Próximo whisky pra vocês. Lançamento brasileiro, tá sendo importado oficialmente pela Aurora Bebidas. Show de bola. Highland Park, 12 anos. Somente R$359,00, o melhor preço do Brasil. E nem quem traz do Uruguai e Paraguai consegue esse preço. Os caras mandaram bem pra caramba. Próximo e último whisky da loja de whisky é o Poderoso. Conhecido por todos como The Blue Label Killer. Entendeu? Gente, Glenn Fiddick, 15 por somente R$459,00. Pressão. Se o whisky chegou a R$750,00. R$459,00 é compra obrigatória no Brasil legalizado, bonitinho, certinho, loja confiável. Show de bola. Próxima loja pra vocês. Nós temos a loja Espaço Prime. Eu trouxe a loja Espaço Prime porque ela tá mandando bem demais nos Bourbons. E vocês merecem Bourbons também nesses vídeos que a gente faz. Primeiro Bourbons. Jack Daniels Apple. Não é Bourbons, que é licor de whisky, tá? Jack Daniels Apple. R$142,00. Tem frepe. É normal. Vamos lá. Próximo whisky pra vocês. Jack Daniels Single Barrel. Somente R$227,00. O melhor preço do Brasil pro Single Barrel. E da linha Jack Daniels é o meu preferido. Fica a dica. Próximo whisky pra vocês. Woodford Reserve. Bate o Single Barrel. Puta de um Bourbon saboroso. Magnífico. Feito, inclusive, em Alambique Potstil. Tem até um processo diferente de produção de seu Bourbon, tá? Somente R$189,00. O melhor preço do Brasil também. Aonde? Na loja Espaço Prime. Próxima loja pra vocês. Nós vamos para a Fox Importadora. Gente, Fox Importadora também é uma loja 100% confiável. Pode ir lá comprar sem dó de piedade. Eu trouxe... Eles só tem dois whisky que eu achei que estão bem baratos, bem bacanas. Mas eu tive que trazê-los. Porque um dos whisky vale demais. Primeiro whisky da Fox Importadora. Balmore. Doze anos. Single malt e brutão. Eu adoro. Minha destinaria preferida. Balmore. R$314,00. Pré-te à parte. Segundo whisky. Aqui tá, mora o perigo. Lafrogue, dez anos. Já foi eleito o melhor whisky do planeta até dois anos. Canhão. Cara, somente R$377,00. Na versão 43%. Não é a versão minguada 40%. 43%. Muito bom o valor na Fox Importadora. Uma loja 100% confiável pra vocês fazerem a compra. Tá aqui o Lafrogão. E vale defumadão brutal estúpido no whisky. Desse jeito. Dando sequência pra vocês. Nossa última loja é a Casa da Bebida. Também tá brutalizando no dia de hoje. Eles estão com o Jim Beam White. Somente R$89,00. Delicioso pra drink. Com gelinho também vai. Substituto natural do Jack Daniels. Custando R$50,00 menos que o Jack. Não é pior que o Jack. É a dica. Dando sequência pra vocês. Single Malti Lamas Plenos Garrafa de Litrão. Não tem micharia. Somente R$138,00, pessoal. Pagar R$138,00 num Single Malti é fora da curva. Principalmente no Garrafa de Litrão. Vale demais. Todos os Single Maltis da Decelaria Lamas. Você vai encontrar com o melhor preço do Brasil na Casa da Bebida. Que é uma loja confiável. Vocês podem mandar ver. Tá lá? Além disso. Lançamento. Olha como tá legal esse vídeo de hoje. Lançamento Lamas Raros. O Lamas Raros é o Lamas finalizado em barris esrum. Eu te erro e digo pra vocês com todo o amor do peito. Quer conhecer um whisky Lamas? Comece pelo Raros. É a melhor porta de entrada porque ele é muito macio. Ele tem um monte de correção muito legal nesse whisky. Somente R$158,00. É dado. Dado, 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 dado. Pode meter fogo que você não vai se arrepender. Próximo whisky. Buffalo Tracy por somente R$161,00. O melhor bourbon à venda do Brasil oficialmente. Acabou. Por R$161 mangos, você leva o melhor bourbon que é vendido oficialmente do Brasil. Deu pra bola? Próximo whisky. Glenlivet. 15 anos, somente R$379,00. E o último whisky também compra obrigatória. Macallan, 12 anos, Sherry Cask. Não é Double Cask ou Triple Cask. Que é Double Cask com barril bom com meia boca. Triple Cask, barril bom com dois meia boca. É Sherry Cask, o melhor barril que existe. Somente R$664,00. Nem trazendo para Guarulhos eles conseguem esse preço. Nesse nível, os whisky da casa da bebida. Preciso da tua ajuda, preciso do teu esforço. Compartilha o vídeo para chegar mais pessoas. Teu like é delay para ajudar o canal a continuar produzindo conteúdo. E vocês sabem que o YouTube nos ajuda. Ele não ajuda o canal a ir para frente. Então indica o canal, compartilha nas redes sociais. Faz suas compras privilegiando os links que eu deixo aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário. para que a gente continue fazendo vocês beberem melhor, pagando menos e conhecer esse mundo que é complexo e maravilhoso. Conto com vocês e desejo ótimas compras. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.